Existe um tempo pra tudo Presente e futuro Quem governa é Deus Existe uma cronologia Pra todo propósito Debaixo do céu Pra todas as coisas Existe um tempo Que é determinado por Deus O mundo está Sobre seus olhos E nada acontece Sem o seu querer Existe um grande mistério Na vida de um servo Que confia em Deus Ainda que passem os anos E venham as lutas Espera fiel Não pode uma folha cair Nenhum fruto brotar Se ele não permitir Existe um momento certo Um tempo correto Que Deus vai agir Estar no tempo de Deus É saber esperar É saber concordar Com a vontade do Pai É ter a fé acima da frustração E sempre obedecer Não importa a situação Quem espera o tempo de Deus Quem espera o tempo de Deus Jamais é derrotado Quem está no tempo de Deus Só é abençoado A vitória é daquele que resiste Até o fim E se eu espero Ele tem Vitória pra mim 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 Há tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de plantar E tempo de colher Tempo de parar Tempo de andar Tempo de sorrir E tempo de chorar Tempo de alcançar Tempo de perder Tempo de sofrer E tempo de vencer Tudo tem seu tempo E às vezes temos que esperar Continue com fé pedindo E o seu tempo vai chegar Estar no tempo de Deus É saber esperar É saber comportar Com a vontade do Pai É ter a fé acima da frustração E sempre obedecer Não importa a situação Quem espera o tempo de Deus Quem espera o tempo de Deus Jamais é derrotado Quem está no tempo de Deus Só é abençoado A vitória é daquele que resiste Até o fim E se eu espero Ele tem Vitória pra mim Vitória pra mim Vitória pra mim Ele tem vitória pra mim E se eu espero A vitória pra mim Vitória pra mim Vitória pra mim Vitória pra mim E se eu espero E peito A vitória pra mim Obrigado.